E aí galera, tamo deixando o Piauí, linda Terezinha do Piauí, a divisa do estado do Piauí com o Ceará. Não diga não, amanhecedor, dou umas gaguejadas aí. São seis horas e quarenta e três minutos do dia onze do seis, véspera do dia dos namorados. Pois é, aí eu não tenho, nem coisa de dito. Eu vou mandar lá um presentinho pra minha namorada, né, claro. Fazer um H. E tamo aqui, rapaz, já no Ceará, tamo na BR-222, quilômetro 347. Agora já no estado do Ceará, fugiu dia onze, não sei, dia ontem, junho, 2015, não sei se não. Onde é que é aquela Serra que fala Tiaguá, né, que falaram pra mim? Acho que é aqui próximo, até vou gravar pra vocês aí. Ah pá, aquele negócio daquele cara, até agora eu não me desço a garganta, aquele cara falando, falando as delas. Mas o pessoal tá me informando, não, gente, são os tal de hunter, é, hunter, hamster, hamster, né, são pessoas que usam a rede social pra criticar, falar mal. Tô começando a entender um pouco, então acho que eu vou deixar meio de lado esse traço e não vou esquentar muita buringa, não, viu. Fazer os vídeos aí, conforme tá, como é, do jeito que tava antes, o pessoal que quer, todo final do mês, ajudar a apagar a internet, ajuda, se não ajudar, fazer o que, parar, né, com os vídeos. Eu não vou ficar gastando aí, cento e pouco reais aí pra, por nada. Pergunta lá pro, o Sérgio Candelária, se ele ajuda a internet de dó, de mim, porque acho que eu sou pobre. Ele perguntou se eu tenho dinheiro, se eu ganho dinheiro, se eu não ganho, os vídeos. Pergunta pra ele, pergunta pro Márcio Gomes lá, que pagou a fatura inteira. Se ele perguntou, nunca conversou comigo, nunca mandou uma única mensagem pra mim, nunca, nunca, nada. Pagou a conta inteira, mês retrasado. Pergunta se ele perguntou pra mim se eu tenho dinheiro, se ele criticou que eu tenho condições, se eu ganho bem, se eu ganho mal. Pergunta pra ele, se ele pagou de dó de mim. Pergunta pra ele, pergunta pro Zezo, Zezo Carlos Francisco lá, que mês passado pagou toda a conta. Pergunta pra ele, se ele perguntou se eu tenho dinheiro, se eu ganho dinheiro pro vídeo, se eu tenho condições financeiras de bancar. Ou ele pagou de dó a conta da internet, que ele pagou todinho. Pergunta pra ele, vê se ele se importa com isso. Ah, rapaz, vai dar meia hora de bunda, rapaz, a mãe bater. Esses caras aí, é melhor não ligar não, acabam estragando o dia da gente, acabam estragando os vídeos da gente. Vamos tocar a bola pra frente. Final do mês, quem quiser ajudar, ajuda, quem não quiser, tudo bem. Eu faço aqui do jeito que era antes, diminuo o meu pacote de dados lá, coloco um vídeo cada dois dias e tal, quando puder, pronto. Porque quando, vocês já notaram que eu não compro roupa, só tem... Como que eu não preciso, não fico no meio de sociedade? Eu fico andando em shopping, não fico andando... Meu trabalho é aqui, tô sempre com as mesmas camisas. Não é pra ter dó não, não sei ter dó. Se eu quiser, eu vou lá na C&A, lá na Renner, lá, ó. Pego o cartão lá e... 30, 40 camisas, 30, 40 bermudas, 4, 5, 10 vezes. E pronto, vou andar com roupa bonita. Eu não preciso, eu gosto do celular, assim, ó, tecnologia. Comprar cartão de memória, comprar programa pra me mexer nos vídeos. Eu gosto. Não me ligo pra camisa não, ninguém me vê. Só vocês aí, né? Eu digo assim, pessoalmente. Eu não... Eu pergunto pra minha esposa. Vamos lá dentro, eu gasto dinheiro com roupa, com sapatos caros, com acessórios caros. Não. Não gasto, porque eu economizo pra comprar um aparelho igual, fazer vídeo. O pessoal gosta. Eu gosto quando... Eu gosto quando o pessoal gosta, entendeu? Você não pode nem ver a minha cara aí, é porque eu só tava dentro, gente. Desculpa aí. Se eu fizer assim, eu não posso nem ver. Então eu faço isso porque o pessoal gosta. Se eu obtenho lucro no YouTube, todo mundo sabe. O menino agora há pouco ali falou pra mim, já é ele. Só um trouxa que não sabe que todo mundo que mexe com YouTube ganha dinheiro com vídeo. Só um bubão, um babacão que nem aqueles caras ali que estavam criticando, não sabe disso. Todo mundo sabe. É um eventual caso. Mas quem mexe com gamer, com tutorial, com qualquer tipo de coisa, sabe que o YouTube paga algumas coisas. Se pagar bem sorte do cara, bom, no criatividade, início, faça o mesmo, pô. Tá aberto, não é restrito a uma única pessoa, ou é feito um concurso, ou é selecionado. Faz um tutorial, inventa alguma coisa, faz a mesma coisa. Se você acha que você tem capacidade pra fazer essas coisas, faça. Não fica criticando, falando besteira dos outros. O canal cresce todo dia. O pessoal vai curtir os vídeos e... A ideia é essa, galera. Fazer amizade. Eu trabalho aqui, ó, meu caminhão, e daqui que eu levo o pão pra casa. O YouTube é uma eventualidade que apareceu. Pergunta pro Facebook lá se eles pagam pra você. Você gasta pra assistir os vídeos lá no Facebook? Não, você só perde tempo e gasta a internet. Você paga pra assistir, eu já falei no vídeo inteiro. Você paga pra assistir meus vídeos no YouTube? Não. Quem paga é o Google. Paga em cima dos anúncios. Isso aqui é foto. Pra você ser bem embalado. Tem um... Um call, o cara foi esperto, ele deve ter um lugarzinho ali. Você tem que parar o caminhão na subida por causa do... O caminhão mais forte. Mas é, faz parte. Nada, nada, não. Obrigado, parceiro. Deixa eu dar um salve de agradecimento aqui por ele. Portanto, lá, galera. Então... Ah, sei lá. Pense o que quiser pensar. Fala o que quiser falar. Não vou mais esquentar a cabeça. Isso aí, não. Não vou mais nem olhar esses comentários idiotas, hein. Vou continuar fazendo do jeito que eu sei o que fiz. Fazer meu vídeo. Conversar com as pessoas. Conhecer as pessoas na estrada. Eu ganhei presente. Ganhei câmera lá do Gio Carvalho. Ganhei presente. Ganhei camiseta da Cris lá de... 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 De lajas. Ganhei vários. Ganhei lembrancinho. Isso aí é... O cara... O cara... É forçado a isso. Você tem essa capacidade, meu amigo. Esse que falou mal de mim no vídeo. Tem tanto carinho das pessoas. Levar presente. Até comida me levaram. Bolacha. Refrigerante. Tem presentinho. Lembrancinho. O meu amigo lá de... De Recife. Lá o Mariano. O... O menino lá o Rodolfo. Que me levou uma sandália. E... Pai. Infinidades de amigos aí. Que me deram presente. Você é obrigado? Não é. Ninguém foi obrigado. São pessoas que me conheceram. Tá? Eu não tenho objetivo nenhum, gente. De obter... Um lucro. Ou qualquer coisa. Se o YouTube der essa oportunidade de pagar. Por que que eu vou deixar lá? Pô. Eu monetizo os vídeos. Se um dia eu ganhar. Posso comprar um outro melhor. Posso comprar uma GoPro. Comprar um... Agora eu tenho que entender. Com o que eu ganhar ainda. O YouTube comprar um laptop. Pra poder fazer mais edições. Arrumar. Fazer um... Enquanto eu tô gravando aqui. Eu guardo os vídeos lá. Depois eu... É... Arrumo eles. Entendeu? É... Tudo que eu faço é por aí. E se sobrar eu compro. Com a roupa. Com a calçada. Com o gasolina no meu carro. O problema é meu. Você não paga pra assistir os vídeos. De graça. Ajuda quem quiser ajudar. Só isso. E eu vou continuar. Do jeito que tu tá. Quem quiser ajudar. Ajuda. Quem não quiser. Lamento. Não tem problema nenhum. Não. Vai ser amigo. Do mesmo jeito. Nunca pregui ninguém. Ninguém. Isso aí vai dar assunto. Eu vou encerrar esse assunto. Tá bom? Podia tá matando. Podia tá roubando. Podia tá traficando. Às vezes param. Mas tô aqui. Fazendo vídeo pra vocês. Tá bom galera? Tudo de bom? Obrigado aí. Desculpa esse desabafo aí. Mas dá pra deixar... Deixar claro aí. Pra alguns invejosos aí. Que não tem pra ninguém não. O canal tá arrebentando. Tá forte. Cada vez. Quanto mais critica. Mais nós vamos crescer. É isso aí galera. Show de bola. Vamos juntos. Junto. Passar esse caminhão. Tem que ir embora. Valeu galera. Um abraço. Boa quinta-feira. Pra todo mundo. Tamo junto. Não dá nada não. Não. Vamos continuar do jeito que tá. E deixar esses recalcados de lado aí. E agora aprendi a bloquear hein. Falou besteira ou bloqueei?